Olá, olá, olá. Hoje abrirei suavemente esse programa, ligeiramente. Nossa, eu acho que aqui precisava de um trem daqueles que ficam na parede soltando cheiro. Porque, Bob, hoje a senhora tá carregada. O enxofre tá pesando nesse estúdio. É quarta-feira, é quarta-feira. Não tô pra brincadeira. É quarta-feira, é quarta-feira. Tá rouca ainda, né, gatinha? Conte a sua história. É quarta-feira, é quarta-feira. Eu vou solucionar. É quarta-feira, é quarta-feira. Resquícios do aniversário. É quarta-feira, é quarta-feira. Sim, sou da família Danair Belo. É quarta-feira, é quarta-feira. Sim, envia o seu e-mail. Missão. Jovem Pan. Jovem Pan. É quarta-feira, é quarta-feira. Sim, o blog pode ser trocado. É quarta-feira, é quarta-feira. Sim, por enquanto dura só uma hora. Missão Impossível, Jovem Pan. Jovem Pan, Missão Impossível. Quem fala? Marcelo? Oi, Marcelo. Ô, Marcelo, beleza? Tudo bem? Ai, Marcelo, pelo menos é você. Tava te esperando. Você com essa voz. Hoje o povo tava num desânimo. Eu que tava precisando de receber uma troca de energia. Já fiquei pra baixo. Aí vem você com essa sua voz grossa. Tudo bem? Tudo ótimo, vocês? Vocês do Rio? Não, eu ainda fui em Salvador. Eu passei alguns anos seguindo as Forças Armadas, inclusive eu sou militar do Exército. Você é militar? Adoro uma farda. Adoro um homem de uniforme. Vamos bater continência pro Marcelo. Nossa, Rob, que baixaria. E eu corrivi muito com cariocas, né? Então a gente pega um pouco. É? Você pega assim? É desses que pegam sotaque fácil? Qual é a sua patente? Eu sou terceiro sargento reformado. O que significa? Me explica, me ensina. É que, assim, terceiro sargento reformado, eu sofri um acidente nas Forças Armadas. Na época eu era soldado, aí fui reformado como terceiro sargento. Que acidente que você sofreu? E hoje eu sou atleta paraolímpico, né? Jura? O que você compete? Em 2014 eu fui vice-campeão mundial, né? Pela seleção brasileira de vôlei sentado. E eu sou um dos quatro para-atletas do Brasil que defendeu o ano passado na Coreia do Sul, nos centros de Jogos Mundiais da Coreia do Sul. Jura? Aí nessa modalidade na área militar eu faço tiro com arco. Faz o que? Desculpa, não entendi. Eu faço tiro com arco. Eu sou um dos quatro para-atletas militares do Brasil, né? Que faz tiro com arco na área militar, né? Você adora bater um recorde, né? E na área civil... Adoro uma superação. Na área civil eu faço vôlei sentado. Tá, esse vôlei sentado eu sabia que eu conhecia o ano passado? O cara não conhecia. Não sabia que tinha essa modalidade. Não é. E vai... Você vai competir esse ano? Tem competição esse ano? Não, eu estou esperando a convocação, né? Aham. No caso do vôlei sentado. Antes do quarto, não. Eu não vou estar competindo. O ano que vem eu vou estar competindo no Victor's Games, né? Que é um campeonato... Isso é animal, é o mais legal de todos. Que é destinado a militares com deficiência física, né? E aí, no caso, eu vou pela área militar, né? Ministério da deficiência, junto com o Ministério do Esporte. Vai estar encaminhando quatro atletas, né? E eu vou trazer esses quatro, né? Para disputar os Vitor's Games, que vai ser Londres. Que animal! Demais. Me leva. Quantos anos você tem, Marcelo? Eu tenho 30... Eu vou fazer 39. Você está falando de horas. O Marcelo tem voz, profissão, garra. Ele deve ser gato. Ele deve ser gato. Eu vou fazer o valor de Campinas e São Paulo. Conheço. Morei aí nos anos 80. Ai, Bob, não faz a íntima. Ué, sou da área. Qual que é o seu signo? Câncer. Qual é a história? É, porque assim, eu... Esse ano, eu conheci minha esposa em 1996. Ah, e... Ai, pera, pera. Sua história está muito boa. Sua história está maravilhosa. Então, nós vamos fazer assim... O campeão, parte 1. Na segunda parte, vai ser como ele descobriu o amor. Chama uma música inútil. Na volta, ele vai contar como surgiu a mulherada. Ó, o Marcelo. A mulher. Aguenta aí, mano. Gente, amei Marcelo. Missão Impossível, Jovem Pan. A história aqui do Marcelo, um atleta paraolímpico do exército. Campeão. Campeão. O cara já disputou várias modalidades. O cara é um vencedor. É fera no vôlei sentado e no arco e flecha, que pra mim eu achei mais irado. E aí, vamos pra essa parte... Não é carioca, mas finge que é. Pega um sotaque. Adora pegar um sotaquinho. Ele é de Campinas. E agora, a parte do missão. Qual é? Ô, Marcelo. Opa. Depois de você contar toda a sua história... Como que surgiu a mulher? Como que você conheceu ela? Então, em 1996, fiz uma festa aqui em Campinas. Era a festa junhida da escola de cadentes. Aí, Marcelo, você é gato. Acabei de ver foto sua aqui, de farda. Pelo amor de Deus, gente. Aja com a nação. E aí, eu conheci essa garota, né? E aí, enfim... Aí, a gente começou a namorar. Enfim, esse ano, a gente faz 20 anos que a gente tá junto. E, inclusive, faz no dia 15. 15 de junho, a gente faz 20 anos que a gente tá junto. E, esse ano, Deus nos abençoa, de 18 de janeiro, com uma bebezinha linda. Então, eu queria, primeiro, agradecer... Dá pra ver que você tá rindo pela voz. Eu queria muito agradecer a ela por ter sido sempre essa pessoa maravilhosa na minha vida. E sempre foi muito especial. Me fez crescer, me fez amadurecer. Me fez me tornar um homem mais digno. Você conheceu ela antes ou depois do acidente? Eu conheci ela antes do acidente. E como que foi passar por esse processo todo com ela? Pra você, assim, pessoalmente? Como homem, a vaidade? É, foi muito difícil. Sim, sim, foi muito difícil porque eu sempre fui atleta, né? E aceitar a deficiência e depois aceitar as limitações, né? Foi muito difícil pra mim. Mas o que mais incrível foi, foi poder ter certeza que eu tinha uma pessoa lado a lado comigo o tempo inteiro. Que pra ela não falou absolutamente nada, né? É, então. Então, assim, ela cuidou sempre de mim. Ela sempre foi, sou uma pessoa excepcional, amiga, esposa, companheira. Nossa! E, assim, eu agradeço muito a Deus por ter colocado ela na minha vida, entende? Ai, que demais isso mesmo. Você tem uma história de amor de vida. E sempre foi uma inspiração pra mim, né? E aí, inclusive, em alguns momentos eu pensei em suicidar devido à deficiência, não aceitando muito a ideia de entender, né? E hoje, eu agradeço muito a Deus, assim, por ser deficiente físico. Porque abriu um leque de esporte, de modalidade pra mim. Se superou também, né? Sim, graças a Deus, completamente. Eu sempre fico imaginando, viu, Marcelo? É, porque, pô, como muda a cabeça, né? Pô, como que loucura que você é um atleta, sofre um acidente, pô. Cara, isso é muito louco. Sabia que eu tenho uns três amigos com quem aconteceu isso? Você tem? Tenho. Que sofreram esse mesmo acidente. Não o mesmo problema, mas que é impressionante como se tornaram pessoas melhores em tudo, inclusive. Mas em tudo, pessoalmente, pessoas melhores. E como o esporte é maravilhoso mesmo, em todos os sentidos. Além do troço de deixar bonito, feliz, te mostrar que você pode muito mais do que você acha que você pode. O negócio quimicamente libera uma porrada de coisas que te faz sentir infinitamente melhor. Só faz bem, né? Nossa, gente, lava a alma. E tendo uma super mulher apaixonada do lado. Porque eu imagino, não sabia, toda a barra que você deve ter passado. E mesmo imaginando, com certeza não deve ter sido nem perto. Mas é bom, né, ver que passa e que a gente dá conta. Fala isso mesmo, porque tem tanta gente que pode estar passando por isso no dia, sabe? Ô, Marcelo. Opa. Você chegou até a ficar fora do peso, né? Sim, inclusive eu cheguei a uma época a pesar 155 quilos. Eu tenho 1,98 de altura, né? Nossa, que homem grande. Então, assim, hoje eu peso 110 quilos, sou sarado, entende? Malho bastante. Então, assim, o esporte faz com que a gente procure um condicionamento de físico. É um condicionamento de físico melhor, né? Então, assim, hoje, graças a Deus. E, assim, ela sempre foi uma pessoa que me apoiou sempre. Falou, amor, é isso que você quer. Inclusive, em algumas fases de treinamento com a seleção, foi muito difícil pra mim. Mas é o grau da superação que ela falou pra mim. Você supera, você já passou por toda a dificuldade na sua vida. Não vai ser isso que vai te parar. E aí, Deus abençoa que eu continuei. Fui insistindo, insistindo. E aí, Deus abençoa que eu fui vice-campeão mundial com a seleção brasileira de vôlei sentado, em 2014, lá na Polônia, na cidade de Oblag. Isso foi em 2013, tudo, gente? Em 2014, em 2014. E aí, passou, em 2015, competindo na área de Chile. Ou seja, em três anos, você virou o jogo da sua vida. Completamente. Em três anos, você virou o jogo, tipo, campeão mundial, participando das coisas mais interessantes em lugares do mundo que, não sei se você já tinha imaginado, até que você ia conhecer antes. Jamais imaginava conhecer Turquia, Amsterdã, Polônia, Coreia do Sul. Jamais imaginei conhecer mesmo. Demais. Demais. Ah, e vamos ligar pra essa mulher maravilhosa. Como que ela chama? A musa? Vivian. Vivian. Vamos ligar pra Tigra. E aqui, tem alguma página, algum lugar que a gente... Imagino, tanta gente tá ouvindo o programa agora. Que a gente, pra acompanhar vocês que estão representando o Brás aí, ganhando tudo. Que a gente quer ver, quer patrocinar, quer torcer, onde que a gente pode acompanhar tudo. Eu tenho Instagram, né? Hã? Qualquer? Marcelo. Hã? Piaf. P-I-A-V. P-I-A-V, V de viado mesmo. Isso. P de pato, V de igreja, Ar de amor, V de zebra. Zebra. Piaf. Marcelo Piaf. Piaf. Marcelo Piaf é o seu Insta. Gente, vamos agora mostrar como a missão tem audiência. Eu quero todo mundo seguindo ele, por favor. Ó, inclusive, Marcelo. Marcelo Piaf. Se precisar, você pode, o pessoal que tá ouvindo agora e seguir você no Insta, você pode dar umas dicas também, certo? Pra quem quer participar de competições. Tem que começar. Hoje, assim, todas as vezes que eu vejo uma pessoa com uma deficiência, eu busco, de alguma forma, conduzir essa pessoa à prática desportiva. Ótimo, ótimo. Porque aqui em Campinas mesmo, eu já encontrei com cinco ou seis pessoas, inclusive na academia, tem algumas pessoas que têm uma certa deficiência e eu tento inserir elas no esporte. Há, de alguma forma, um preconceito, às vezes as pessoas se sentem um pouco, mas eu tento, de alguma forma, convencer eles que a melhor coisa que existe é a gente poder praticar esporte, poder acreditar, poder mudar a vida de alguma forma. E, assim, hoje, graças a Deus, pretendo, posteriormente, fundar aqui com a molecada aqui em Campinas, um projeto. Bom, vamos ligar pra Vivian e é isso, a gente já volta. Muito bom, obrigado. Na Jovem Pan, Missão Impossível. É o Missão Impossível, Jovem Pan e o Marcelo, Marcelo de Campinas, né? A gente tá com a história dele aqui em três partes. Vamos ligar agora pra Vivian, né? Moleque que tá com ele há 20 anos, ele contou toda a história aqui. Campeão, campeão para o Olímpico e a Vivian é a mulher que sempre esteve ao lado dele 20 anos junto e ele quer fazer sua homenagem pra ela. Vamos ligar pra ela. Alô? Vivian? Eu? Ivel, 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 é o Missão Impossível. Tá achando o quê, malandro? Tá de brincadeira, Jovem Pan? Que delícia, adoro vocês. Obrigado. Chegamos, gata. Mulher de campeão, mãe de filha, mulher de família. Ai, que fofo. Hoje é o seu dia, Vivian. Olha, o que eu fiz pra merecer isso? Nossa, é tanta coisa que assim, acho que não cabe em uma hora de programa. O cara já te elogiou de um grau aqui, que assim, eu quero namorar você também. Ai, que fofo. Se conhecesse ele pessoalmente, ia ver que ele é uma pessoa incrível. Ele merece a esposa que ele tem. Ele já passou isso pra gente. Não, a gente já tá todo mundo, a gente já quer patrocinar ele. Aliás, ele vai virar o nosso atleta do Missão Impossível. Podemos criar isso, não, Richard? Nossa, adorei. Ótima ideia. Tipo, a hashtag do nosso atleta. A gente publica as coisas dele. Incrível. E se torce por ele. Principalmente para atleta, que é tão... Bom, o esporte no Brasil já é difícil, né? Para os para-atletas ser mais complicado ainda. Mas a gente vai fazendo o que pode. Não, agora os para-atletas são bem mais bonitos, né? Desculpa, mas é, né? É mesmo. E o seu você já foi logo num de 1,80. 1,80 não, 98. É, isso. Eu falo que eu não gosto de qualquer coisa. Pra mim tem que ser embalagem de tamanho família, sabe? E a nossa seleção... A gente tá falando aqui, o produtor falou, enquanto isso, a nossa seleção está uma merda. É, enquanto ele tá lá ganhando, a outra dele não se caga. Então, né? Melhor abafo o caso. Sabe o que eu digo disso? Eu tenho mais do que fazer. Estou preocupada com o Marcelo. Então, Vivian, você sempre fala do timing, né, Bob? Eu adorei esse casal. Mas, Vivian, abre o ouvido, o coração e receba esse amor que o Marcelão tá na área. Ah, bonitinho. Fala, Marcelo. Marcelo. Oi, mulher. Oi, minha vida. Oi, minha budica. Abafa, não conta todo apelido pra todo mundo, não. Nossa, pois eu já ia falar agora. Hashtag budica. É. Bom, eu queria dizer que você é o pessoal mais importante pra mim. Eu agradeço muito a Deus por você investir na minha vida. Eu amo muito você. Quero muito se tchar, velhinho. Quero ter lindos amensores esse ano com a princesinha linda, a Heloísa. É isso. Você é muito importante pra mim. Obrigada por tudo. Obrigada pela força, pelo carinho, pela paciência. Você tá sempre gentil de mim. Vou me aguentar. Enfim, você é muito especial pra mim, tá? Nossa, ainda bem que eu tô sentada. Ainda bem que eu tô sentada, senão eu desmontava do meu 1,67m. Estou lindos, então. Ô, Marcelo, você sabe o quanto eu te amo. Graças a Deus, apesar de todas as tempestades, a gente sempre tava de mão dada esperando o próximo arco-íris. É o que você falou. Graças a Deus, esse ano, Deus nos deu a nossa Heloizinha. Pra se pilar da melhor maneira possível o nosso amor. E eu também quero ficar velhinha. Sem rugas, claro. Pro resto da minha vida e pra toda a eternidade. Viva o Botox. Não, eu me levei depois que inventaram o Botox. E luz no cabelo, a mulher não fica mais loira. Loira não, velha. É só se ela quiser, né? Eu é isso, minha filha. Cada vez é uma mecha mais loira. Botox gritando e tem um laser animal também. Depois te falo o que eu fiz. Tá ótimo. O laser é incrível. Fecha os poros. Gente, ó. Nossa, gente, obrigada, viu? Vocês são demais. Adorei vocês dois. Marcelo, vamos repetir o seu Instagram, então. Pra quem, ó. Pra quem se interessar, começar a se interessar, né? Interessar, você tá com problema? Ou ter retado? Isso acontece. Qual que é o seu Insta, Marcelo? Marcelo Piaz. P-I-A-Z. Então tá. Então você que tá interessado, começar a praticar alguma atividade, né? Você segue o Marcelo aí, ele dá as dicas. E, enfim. O Marcelo, na verdade, é um incentivador. Você tá sofrendo alguma coisa? Tá? Ele é um incentivador. Eu tô emocionado com essa história do Marcelo. É sério, gostei de vocês. Ó, amei vocês. Desejo... Nem preciso desejar, não. Eu tô falando, na verdade, tamo junto. Sou fã. Agora. E pode... Se prepara, que vai ser chuva de coisa boa. Porque nessa vida, a gente literalmente colhe o que planta. Ninguém nunca viu alguém plantar abacaxi e nasce morango, né? Exatamente. Então, amor, braços abertos pra receber. Porque gente boa, honesta, que dá o melhor de si, que se reinventa, que vê o melhor lado das coisas, que procura a luz nessa vida. Não tem jeito. A gente sei dar bem. Exatamente. Beijo, gente. Valeu, Marcelo. Gente, eu também falo pra vocês, viu? Campeões, campeões. Adoro. Vindo pra São Paulo, cola aí. Sempre, ó. Combinadíssimo. Tá bom, amores? Abraço. Beijo, beijo. Tudo em novo. Deus abençoe a gente. Beijos no coração. Acesse o site da PAM e conte sua história. Missão Impossível Jovem PAM. Missão Impossível Jovem PAM. Alô? Oi. Oi. Quem é você? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Boa tarde. É, Paulo Henrique. Olá, tudo. Oi, Paulo Henrique. De onde você fala? Londrina. Quantos anos você tem? Eu, 29. E qual é a sua altura e seu peso? 1,83. 80 quilos. Tá, o que você faz em Londrina? Eu sou trocador de óleo de carro. Ah, ele troca o óleo. Esse homem literalmente troca o óleo. É? E qual que é o seu signo? PH? Touro. Touro. E o que te traz a nós outros? É que eu fico assim, eu estava casada há dois anos, aí nós tivemos uma briga feia, foi de março, aí minha filha nasceu de março, aí agora nós estamos brigados ainda, aí um monte, ela foi no meu ex-serviço lá e foi ver um negócio lá no meu ex-serviço, da pessoa que estava no posto que eu trabalhava, aí o pessoal lá do meu serviço me falou um monte de mim lá, inventaram um monte de coisa de mim, ela foi e acreditou nele. Mas inventaram o quê? O que o povo do seu serviço ia inventar para a sua mulher? De qualquer maneira, você está me contando que no mês em que a filha ia nascer, vocês estavam brigados, né? O que que rolou de tão assim para você brigar com a mulher grávida quando está o neném nascendo? Não, porque ela, tipo assim, quando eu estava junto, ela pegou um negócio no meu celular que não tinha nada a ver, que eu errei mesmo. Não, peraí, 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 Paulo, Paulo, peraí. Ela estava grávida e pegou algo no seu celular. O que que ela pegou no seu celular? Ah, pegou uma mensagem de uma menina que a menina mandou para mim, que eu nunca tinha visto a menina falando que iria ficar comigo, mas eu nunca tinha visto a menina porque faz pouco tempo que eu estou em Londrina. Mas quem que era essa menina? Não foi quando ela, essa menina arrumou o meu número. Bom, o que acontece é que esse papo é meio estranho, né? Porque imagina você ouvindo. É, ah, você foi lá, mexeu no celular da sua mulher e pegou ela, ela recebeu umas mensagens do cara, de um cara. Aí ela fala, ah, imagina, nem sei quem é esse cara, não sei como veio essa mensagem. Aí você vai no emprego da sua mulher para conversar com o povo do emprego dela e o povo do emprego dela fala que ela causa, que ela apronta todas, mas o povo do emprego dela também mente. Então, alguma coisa tem que ser verdade. Você tinha que pedir desculpa por alguma coisa, porque fica tipo assim, tudo aconteceu, mas você é o cara mais injustiçado do mundo. Ninguém fala a verdade, todo mundo mente, só você. Uma louca descobre o seu telefone, um pouco do seu emprego mente, todo mundo mente, menos você. É, se não fosse falar assim, eu passei 900 reais na conveniência, eu tava enchendo a cara todo dia, vindo embora carregado e tava abastecendo a cara dos outros, isso é tudo mentira. Tá. Ô, Paulo, peraí, Paulo. Isso aí já é mentira. Ó, seguinte, mas isso é num outro trabalho que você tinha ou no trabalho atual? Não, no outro, eu saí do outro. Hã, então você saiu do outro trabalho, então os seus ex-amigos de trabalho estavam falando mal de você e a tua mulher acreditou. Isso, aí depois eu tava conversando com ela, nós tava quase se acertando, aí ontem ela foi lá no ex-serviço lá, aqui em Londrina, que eu saí, faz duas semanas, uma semana que eu saí, aí inventaram que eu tava bebendo todo dia, que eu tava indo embora carregado, isso é mentira, porque eu não tomava lá, eu tomava assim, mas eu nunca fui embora carregado e não tava com 900 compras em cerveja. Tá, e ela acreditou nos seus ex-amigos. Vamos ligar pra ela, Paulo, qual que é o nome dela? Eu acreditava não tinha os caras. Não, qual que é o nome dela? Calma, calma, calma. Peraí que o Boninho vai pegar, peraí. Missão Impossível, Jovem Pan. Missão Impossível, Jovem Pan. Temos aqui a história do Paulo Henrique, o PH lá de Londrina. Ah, 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 ele é o PH, o PH tá confuso, gente. Tem uma história confusa, né? Será que tá uma confusão? Falou que, pô, brigou com a esposa, isso foi em março, ela estava grávida, aí nasceu a criança e ele falou que apareceu uma mensagem no celular de alguém que ele não conhecia, ela viu a mensagem, óbvio, por isso que surgiu a briga. Mas é estranho, porque, por exemplo, imagina do nada, vem no meu celular uma mensagem de alguém que eu não conheço, que tá, ah, Lígia, foi a noite ontem, foi maravilhosa. Gente, é tão simples esclarecer. Não é? Você liga, esclarecer. Você liga pra pessoa, você põe no Viva Voz, fala que palhaçada é essa, te conheço. Onde você tá, vendo o rastreador? Sei lá, mas dá pra saber, pra você provar que você não fez nada. E aí a mulher dele foi no ex-trabalho dele e falaram mal do Paulo Henrique, ela acreditou. Vamos ligar pra ela? Não vamos deixar recado, vamos tentar de novo. Ô Paulo Henrique, qual que é o nome dela? Stephanie. Stephanie, ela tem quantos anos? Em 30 e em 30. Tá. Paulo, tem outro número? Alô? A Stephanie? Sim. Oi, Stephanie, tudo bem? Do Missão Impossível da Rádio Jovem Fã. Ivel, Ivel, Ivel. Ela desligou, incrível. Na cara! Foi muito rápido esse, Lígia, eu nunca tinha tomado um na cara assim tão rápido. Ah, mas dessa hora eu ouvi sua voz assim, não. Vamos tentar de novo? Vamos bater. Oi. Stephanie. Oi. Oi, Stephanie. Ei, Stephanie, você já ouviu o nosso programa, Missão Impossível? Não. Não é possível, Stephanie, é um sucesso. Nem escuto rádio. É da Rádio Jovem Fã, é um pro... Ah, então, mesmo que você não escute rádio, por favor, escuta todos os dias, às 5 da tarde, Missão. Você vai gostar, na Jovem Fã. Ah, sim. Por favor, me prestigia. Sacanagem, hein, turma das mulheres aqui. Bom, mas ligou um homem apaixonado. Falando de você e queria pedir nossa ajuda para tentar fazer as pazes e ele tá na linha. Vamos ouvir o que ele tem pra falar? Tá, fazer o quê, né? É, fazer, tipo isso. Chama o boy. Cadê o Paulo Henrique? Vai, Paulo Henrique. Oi, amor, tudo bom? Tô. Eu fiz tudo isso aí, amor. Se você me provar que eu te amo, você pode sofrer em mim, amor, e não vai acontecer nada disso. Se o Edson falou lá, você não mentira. Eu nem falei que foi... Eu fico bebendo, tá caindo. Hã? Não falei, não falei nome de ninguém. Não, repete. Repete você, amigo. Fala, pede a desculpa, pede pra voltar. Ah, o assunto não é com quem ela falou, não. É você limpando a sua barra. Sem você e quem é cara, eu não sou nada, amor. Eu sabe disso. Eu preciso sair do serviço é o maior banho, pra ganhar melhor, né? Bom, Stephanie, resumindo, ele quer voltar, ele quer você de volta, Stephanie. Stephanie, ele aprontou muito, Stephanie? Demais, ele sabe disso. É? Aham. Porque vocês tiveram o neném em março, né? Foi. Então não vale chance? Não vale nada? Não, não. Águas passadas? Não, já foi, já. Quer falar alguma coisa, Paulo Henrique? Sim. Não, me pergou, amor. Eu tô feio, amor. Eu não sei dizer que eu vou fazer. Vou te provar isso, porque eu te amo. Depois nós conversamos com a neném, tá chorando, mas eu vou cuidar dela. Tá bom, querida. Mas aqui, muito obrigada por ter falado com a gente, tá? Obrigada, eu. Tchau. E escuta, pera, pera, última coisa. Você começa a ouvir, por favor? Tá bom, pode deixar. Tá. Obrigado, Stephanie. Beijo, tchau. Beijo. Cadê o Paulo? Oi. Faço ideia, hein, Paulo? Do jeito que ela falou aí, alguma coisa você fez. Você, ó... Se eu puder... Foi isso aí, meu Deus. Se eu puder... Se a gente puder te dar uma dica, a nossa dica, a minha pelo menos, a minha dica pra você seria assumir alguma coisa. Uma das coisas mais insuportáveis que deve ter, eu acho, pelo menos, principalmente pra mulher, é quando tudo que você fala, uma pessoa tem uma justificativa. Sabe? Ai, porque eu não gostei disso. Ai, mas eu fiz, não sei o que. Mas eu não gostei. Ai, mas eu não... Pra ambos, né? Fala, desculpa. Foi mal, pisei na bola. Vou fazer isso. Porque quem assume, muda. Quem não assume, nem reconheceu. Tá bom. Se não, como que ela vai confiar? Tá vendo? Ela tá tão desapontada, ela não tá nem com paciência. Você percebeu? Percebi. Tipo assim, como se tivesse assim, ai, tá, lá vem o Paulo Henrique de novo, com aquele mesmo papo. Não muda nada. Sempre fazendo. Muda o que você fala. Porque toda vez que acontece alguma coisa, aposto que você pede desculpa desse jeito. E parecia que você tava sem energia pra pedir desculpa. Olha a minha conversa e a sua, assim. Eu tô com mais energia. Parece que eu tô mais preocupado com o seu negócio do que você. Na hora que a gente pede desculpa, a gente pede desculpa tendo presente, de corpo e alma ali, olhando no olho, falando, me desculpa. Foi mal, errei, não queria ter te deixado dessa maneira. Sou idiota, sei lá, fala o que você quiser, mas fala. Não é assim, amor. Volta pra mim. Você não é nada. Põe uma amostra que ela pode contar com você. Mostra que você é o homem que vai passar segurança. Alguma coisa que você não acha, Bob? O que você acha? Sim, se você... Ó, tá claro que você pisou na bola. Isso está claro. Você vai ter que se ajeitar de novo aí, Paulo. Que a nossa parte nós fizemos. E você viu, né, o que a Lígia falou. Ela não quer nem papo agora. Então espera mais um pouco. Ela falou que vai procurar você pra conversar. Vamos esperar. E você tem que se ajeitar. Ok, obrigado, hein. Falou, Paulo. Um abraço, boa sorte. Valeu, obrigado. Um abraço, hein. Até mais, tchau. Mil beijos. Vambora, já deu pra animar, né, com as histórias, com os causos contados aqui, solucionados ou não. Hoje eu tô, como diria, lá em BH. Hoje... Não sei se em São Paulo é assim que fala. Tô, pó da rabiola. Ah, sim. Essa expressão é conhecida aqui também. O pó da rabiola. O que mais poderia ser? Eu tô assim... Arrastando correntes. Exatamente. Nada aqui. Cobertor, lareira, meus gatos, um chocolate quente com conhaque. Um cobertor, uma série, Netflix. Não resolvam. Sabe, é isso que eu dedico a vocês. Então tá, vá se descansar. Amanhã tem mais Missão Impossível. Estamos aqui a seu dispor, Nestor. Você ouviu Missão Impossível. Jovem Pão. Jovem Pão. Jovem Pão.